E aí, Power Ranger! Hoje o programa Putz Velho vai falar sobre a seleção brasileira. E eu não vou falar nem bem nem mal, eu só quero falar umas questões assim que me chamou atenção. Porque daqui a pouco vai aparecer aqueles técnicos de futebol de Facebook, né? Que sabe de tudo de futebol e gosta de criticar todo mundo. Dizendo que eu tô falando merda, que eu não entendo do futebol, que a seleção só tá passando por uma fase ruim. Que fase ruim, viu meu amigo? Quando eu era pequeno, né? Na minha época, se eu chegasse em casa com uma nota baixa e dissesse pra meu pai Não, pai, foi só uma nota ruim, uma fase ruim. Eu levava uma tabocada no meio da cara assim, ô miserável, aqui ó, sua fase ruim. Mas a ideia aqui é um pouquinho diferente, assim, eu não quero ficar apontando um culpado. Eu só tô querendo mostrar que tá tudo errado. Antigamente só tinha gente boa, só tinha gente foda. Tinha Kaká, Romário, Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Wanderlera. Só tinha gente top. Naquela época os caras jogavam bola de verdade, jogava bonito, véi. E ainda comia os frangos, sem frescura nenhuma. Ronaldo mesmo pegou os travesti, não tinha medo de ser feliz. Hoje em dia é uma frescura danada, tudo com medo de sair do armário. Meu Deus. Ronaldo mesmo, naquela época, jogava bola demais, jogava bola, até gordo, feito eu. O bicho tava uma vaca, nem se mexia no campo, mas botava a bola pra dentro e fazia gol. Juiz não marca mais falta, bandeirinha não marca mais empreendimento, Neymar apanha o jogo todinho. Quando sai, dá um pitido caralho lá, a bicha arrasou, já dá-lhe uma cabeçada. Tá tudo muito louco, parece que quando a galera vai organizar a Copa América, os caras vão como se fosse uma festa mesmo. Tá escolhendo na loucura, assim, as coisas. Parece que a galera vai chamar só pra putaria, não é nada, não vai chamar família não. É só, vamos ver quem é que vai acrescentar alguma coisa aqui na nossa festa. Cada um leva uma coisa diferente pra festa. É, vê só, vamos organizar a nossa festa pra saber o que é que cada um vai trazer. Ah, sim, eu já fiz até a lista, vê só, anotei aqui, ó. A Colômbia traz o pó, a Argentina os frangos e o Brasil leva as putas. Muito bom, muito bom. E quem é que vai trazer a maconha? Ah, menina, é por isso que eu botei aqui na lista já, ó. Convidei a Jamaica. Olha, agora só pra avisar, eu cortei os Estados Unidos da lista, tá? Porque ali tem problema, pode trazer o FBI junto, aqueles playboy, vai dar um rolo do caralho. Isso, muito bem pensado. Agora, o padrão dos jogadores, as camisas. A gente tem que trazer uma pessoa pra isso, né? Não pode faltar. É por isso que a gente chamou o Paraguai, menino. Lá é tudo pirata, o padrão sai muito mais barato. Vai, vai, vai! Aí vai aparecer os politicamente corretos reclamando. Ah, meu Deus! É, tá falando puta. A gente tem puta nesse país, não é? Cada um faz o que quiser na sua vida, meu irmão. Ninguém tem que reclamar nada, não. O cara quer ser viado, vai ser viado. O cara quer ser crente, vai ser crente. Se quiser botar um ridente grande de cavalo branco, que nem o de Whindersson e de Tirulipa, bota e fica com um ridentão assim, tá, de cavalo assim. E ninguém tem que reclamar nada, não, mano. Cada um faz o que quer da sua vida, meu irmão. A gente tem liberdade pra isso. Aí já vai todo mundo reclamando. Ah, o problema é o Brasil. O problema é Dunga, tá uma bosta. Eu não sei qual é o problema que a galera tem com a bosta, viu? O negócio vem de dentro da gente, é uma coisa natural. Eu devia lançar uma campanha, tipo, hashtag, aceite a bosta. E seja livre, vai na casa de um amigo. Ah, não, tenho vergonha de cagar. Não, eu vou cagar lá, não. Eu vou segurar pra chegar em casa. Porra nenhuma, menino. Chega lá da maneira mais natural possível. Ô, fulano. É, eu tô indo no banheiro ali que eu vou soltar um barro. Chega no banheiro do seu amigo e puf, libera a bosta. Sem pena. Pra entupir mesmo o vaso. Mas é porque hoje em dia tudo tem que ter gente pra criticar, apontar aquele dedo lá e reclamar pra você. Meu Deus do céu, tá cagando na casa dos outros. Por exemplo, putaria. A galera reclama muito. Putaria, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Não, nunca que eu pensei nisso. Eu não sou tão maldosa pra pensar em putaria. Então quer dizer que só quem mete é gente ruim. É só o bandido. A prisão, tá todo mundo metendo. Tome vara. As pessoas têm que transar mais pra ser feliz, pô. Todo mundo tem que transar mais. Dilma, tá precisando transar. Aécio, Bolsonaro. Puta todo mundo dentro de uma sala. Tira a roupa de todo mundo e tome vara política. É por isso que o Brasil não melhora. Porque a galera não transa, tem que ter sexo. É por isso que eu sou assim, estressado. Ai as pessoas só vivem com raiva. Não pode ser contrariada de jeito nenhum. Ah, não. Se falar uma coisa que for contra o que você diz, vai ser um uou, uou, uou. Vai dizer que nunca aconteceu contigo. E tu segue alguém no Instagram, tá lá, tal, e de repente vê que a pessoa tá postando um monte de coisa que tu não gosta. Meu irmão, quer saber de uma coisa? Vou desseguir. Aí a pessoa já faz logo um alarme. Meu Deus do céu, como é que você me tirou do Instagram, menino? Pelo amor de Deus, eu não acredito. Eu confiava tanto em você, rapaz. Agora eu me lembro. Eu me lembro daquela época que a gente era amigo. Que a gente ia junto pra igreja. Você faz um negócio desse comigo, rapaz. Pelo amor de Deus. Ô meu Deus, que traição. Que facada nas costas. Por quê? Porque hoje em dia todo mundo quer reclamar de tudo. Ah, o culpado foi Dunga. Ah, o culpado é Neymar. E quando não tem culpado aparente, já culpa logo quem? O capeta. Ah, meu filho usou droga. Foi o capeta. Ah, meu filho tá indo por brega. Foi o capeta. Ah, meu filho virou viado. Foi o capeta. Não, aí não foi o capeta não. Aí é o Boticário mesmo. Vamos parar com isso, rapaz. Vamos tentar organizar e entender todo mundo. Não vamos julgar ninguém, não. Tá tudo muito doido. Na seleção brasileira tá tudo desorganizado. Não adianta apontar um culpado, tem que pensar no geral. Davi Luiz, por exemplo. Tem hora que ele tá no ataque, tem hora que ele tá na defesa. Depois o cara vê, ele já tá com a remenina da torcida lá dançando. Depois tá vendendo churrasquinho na arquibancada. E quando o cara menos espera, já tá apitando o jogo. Virou juiz. Pai! Soares virou um hamster, né? Sai mordendo todo mundo agora. O outro deu uma voadora nas costas do Neymar, parecia Street Fighter. Pá! Pelo amor de Deus, não falta mais nada, né? Tá faltando o quê agora? Daqui a pouco se reúne todo mundo e vai fazer um boquete no juiz. Porra! Ao vivo e Galvão narrando, né? O boquete lá. Partiu, bateu! Cabo! Cabo! Pois é, mas vamos deixar isso pra lá. Vamos ver o que é que dá, né? Vamos ver qual é que vai ser o futuro da seleção. Porque hoje só quem tá dando orgulho mesmo é a seleção feminina. Isso sim é futebol, velho. Vá por mim. Assista, boy. É nóis, tamo junto? Marta. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É claro que tem muita brincadeira aqui no vídeo. Lógico, tem que levar, tem que relevar. Isso aqui é humor. Lembrando que domingo que vem, dia 28, eu vou estar participando de um evento chamado MaxCon. Todas as informações desse evento tá aqui na descrição desse vídeo. Então se você é daqui de Recife, venha-se embora. Entra na descrição desse vídeo que você vai saber onde é que eu vou estar. Lá, palestrando, conversando, debatendo e fazendo muito amor. E também dia 16 e 17 de julho, Caio Oliveira, Lucas Lira, Camila Uckers e Nido Badó que vai estar aqui em Recife num evento que eu tô produzindo. E em Caruaru, Lucas Lira e Caio Oliveira, beleza? Então fica ligado. Todas as informações tá na descrição desse vídeo também. E você vai ficar sabendo de tudo. Se você gostou desse vídeo, clica em gostei, se inscreva no canal. Muito obrigado pelo apoio, pela audiência. Vídeo novo todo domingo e valeu! Ao vivo e Narrão Galvano. Narrão Galvano. Ao vivo e Nar... Ao vivo e Narrão Galvano. Ao vivo e Garrão... Porra, meu irmão. Ao vivo e Nar... mano Galvano.